Ok pessoal, estamos de volta para mais uma aula de música pelo projeto Educação Integral. E dessa vez será o nosso último encontro referente às aulas deste ano. Sim, nós chegamos ao final do ano letivo e queremos agradecer a todos os que acompanharam as nossas aulas até aqui. E esse agradecimento vai para todos os alunos que fazem parte do projeto Educação Integral e também para você que não faz parte do projeto, mas esteve aqui conosco aprendendo o básico sobre música e nos dando o prazer da sua companhia. Esses primeiros passos que foram dados, apesar de básicos, eles são fundamentais no percurso de sua aprendizagem musical. A música é infinita e portanto você não pode parar por aqui. Durante esse período de pausa, continue praticando, continue exercitando e buscando informações de outras fontes também. Lembre que a aprendizagem musical depende de sua dedicação e esforço. Portanto, se você perseverar, os frutos virão e logo você vai poder estar tocando ou cantando suas canções favoritas. Ah, só lembrando que, apesar do projeto Educação Integral estar finalizando sua etapa, você pode continuar acompanhando este canal. O canal seguirá publicando vídeos sobre assuntos variados, então, de qualquer forma, o nosso canal vai seguir em atividade. Então, pessoal, encerramos aqui a jornada de vídeos referente ao projeto Educação Integral. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos vocês e nos vemos nos próximos vídeos, se Deus nos permitir. Até lá! Legenda Adriana Zanotto